Fala galera, saindo aqui agora do Saen, beleza? Vamos fazer uma turzinha aqui, um autovlog aqui pra vocês Então agora saindo do Saen, tá? Vou passar agora na ladeira do Calmon, beleza? Pô cara, ver essa ladeira assim, essas ruas com essas casas assim é bem triste Mas fazer o que né? Então, morei bastante tempo nesse lugar Sei cada rua decifrada, cada buraco dessa rua Desse bairro bebedouro, tá? Passei minha infância e adolescência nesse lugar Sei praticamente tudo, tá pessoal? Passando aqui agora onde eu morava E é isso, fazer o que né? É inacreditável saber que um lugar como esse vai sumir do mapa Passei minha infância e adolescência nesse lugar Passei minha infância e adolescência nesse lugar